Muito bem, tá aí legal você conferindo o carro Fiat Toro aqui direto da Bombonieri.doce Olha que legal, que carro lindo, hein? Para você estar adquirindo o seu meu nosso certificado de contribuição Super MinasGap na Bombonieri.doce Já saíram o total 19 prêmios, 263 mil reais Vamos trazer mais fotos para que você possa ver de pertinho a sua minha nossa Fiat Toro Aqui direto do canal do Comandante, Comandante Miguel Você pode ver o pessoal adquirindo o seu meu nosso certificado de contribuição Super MinasGap E aqui com tudo a Fiat Toro que esteve em Campo Belo, Minas Gerais Trazendo muita alegria a todos em Campo Belo É, você adquire o certificado de contribuição Super MinasGap Ajuda a Santa Casa de Alfenas e a concorre a muitos prêmios Tá aí legal, mais uma foto linda da Fiat Toro Pessoal na Bombonieri.doce Fazenda Festa 19 prêmios, 263 mil reais entregues Só que na Bombonieri.doce você adquire o certificado de contribuição E ajuda a Santa Casa de Alfenas Tá aí amigos e convidados, o pessoal preenchendo e adquirindo com sucesso e êxito O seu meu nosso certificado de contribuição Super MinasGap Que trouxe a Fiat Toro que é um espetáculo No Super MinasGap Sempre trazendo a alegria para todos, Campo Belense e também toda a região Confira aí mais uma foto exclusiva de mais um amigo Que adquiriu o certificado e ficou alegre toda a vida É assim mesmo, certificado de contribuição Super MinasGap Alegria total, você vê aqui a Fiat Toro Na parte de trás, como que ela é Muito linda, bonita toda a vida Show, um espetáculo É assim mesmo, na Bombonieri.doce Você adquire o seu meu nosso certificado de contribuição Super MinasGap E concorre a muitos prêmios Tá aí o ganzelaço, o locutor ganzela Vendendo a premiação na Bombonieri.doce Tá aí o ganzela novamente Vendendo a cartela É isso aí pessoal, dê uma passadinha na Bombonieri.doce Adquira a sua cartela Para que você possa ser o próximo contemplado Aqui já foram um total de 19 prêmios Duzentos e sessenta e três mil reais Com o certificado de contribuição Super MinasGap Olha que linda hein, a Fiat Toro Que visitou nós aqui na Bombonieri.doce Para trazer muita sorte Os amigos tirando foto Tirando a foto à vontade Na Bombonieri.doce Você pode ver no todo o Bombonieri.doce E na placa em cima Bombonieri.doce Lá você encontra além de certificado de contribuição Super MinasGap Encontra também recargas, cartelas, doces também Pirulitos, salgadinho e muito mais para você Então tá aí, obrigado a todos Estão acompanhando aqui direto ao vivo Você conferiu e viu com exclusividade Tá aí, a caminhonete Fiat Toro Aqui na porta da Bombonieri.doce Em Campo Belo, Minas Gerais Tá aí, até o próximo vídeo